olá pessoal tudo bem eu sou marcelo coelho do canal é hipnose viagem bem estar e hoje vamos falar de hipnose de entretenimento de brincadeira mas antes de começar a brincadeira clica no botãozinho de inscrever fica aqui ó tá bom gente vamos lá o meu amigo machado trouxe a lidiane ea ea naná e antes de começar a tatuar os vírus diploma sabia né que eu fazia hipnose e tal e perguntaram aí fiz algumas induções e foi rápido né foi bem rápido e tem indução que demora em gente e às vezes não entra viu a intenção que assim rápido então foi 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 tranquilo elas entraram aí brinquei né na época estava passando acho que o terceiro filme da sequência 50 tom de cinza falar eu sou melhor que o cara que ver brincando né claro melhor que o cara lindo jovem né rico bilionário eu já sabe mas eu deixei ela presa é com as mãos para o alto com o olho fechado então não precisava da venda e com a boca fechada não precisava da mordaça e depois eu fiz chinês com ela para ela falar chinês não limitou chinês gente que a hipnose assim cair nessas coisas vem aqui que com hipnose você vai falar inglês perfeitamente não não vai se você não fala não vai falar você pode imitar uma situação ela falou algumas coisas assim que ela associava que era chinês no português ela não conseguia mesmo falar então assim a hipnose vai fazer o que se você fala inglês intermediário você vai ficar melhor se você faz o avançado vai ficar melhor entendeu então assim a hipnose faz com que você tenha concentração se você tem concentração se faz tudo melhor basicamente isso aí eu não toco piano então quer dizer que se alguém eu entre em alta hipnose vou tocar piano não não vou tocar tá bom gente agora se eu tô no iniciando no piano e faço mal hipnose eu vou tocar melhor vou ter mais facilidade de aprendizado depois eu fiquei brinquei com ela de de muda primeiro foi gago é deixei ela gaga então a pessoa imita uma gagueira né tem alguns tratamentos que funcionam bem com a hipnose com a na nas pessoas que têm a gagueira mas desse que seja exógena exógena fora então uma briga de pai a mãe o pai vai bater na mãe ou algo parecido a criança fala para papapá para pai sabe assim então o que acontece ela pega aquele trauma aí faz uma regressão até esse ponto e tira a a gagueira ou induções pode pode resolver se for endógena que é parte de dentro do cérebro alguma algum problema interno aí não tem como resolver pode se melhorar mas não vai resolver e depois é aí eu coloquei um botãozinho nela de muda e fala gente não vendo esse botão já me perguntaram bom marcelo quando você compra um botão um botão dele na minha namorada e e as namoradas puta meu namorado fala muito queria colocar esse botãozinho não tem como é só com a hipnose mas esse dia foi muito especial foi muito legal e vou deixar o vídeo espero que vocês gostam entendeu não deixe de curtir de comentar compartilha esse vídeo é com o pessoal é muito legal tá bom gente toda disposição aí para qualquer coisa beijo a todos fique com deus e até a próxima o que é isso nunca foi hipnose sem larga de deus né olha mulher perfeita bonita muda não é é horrível não quer falar tá aqui ó tá aqui tá aqui mas não consegue marcelo pode pedir só mais uma só isso aqui que deu minuto ó pronto fechou os olhos não consegue mais abrir vai que beleza vou te mostrar uma cena eu vou eu falo para todo mundo 50 tons de cinza eu não sou eu não sou muito bonito né agora e eu não tenho o dinheiro que ele tem mas eu sou melhor que ele alguma coisa pode ficar em pessoal não tirando tá bom levanta aí vem cá encosta aqui encosta aqui tá terminando aí 50 tons de cinza 1 2 3 não sai mais aqui bem grudado 1 2 3 tenta sair não consegue fecha os olhos e fecha a boca não consegue falar não preciso de corda nem de mordaça nem de venda 1 2 3 e sai pronto é isso entendendo é isso hipnose é elas entraram bem não vai sentir dor na sua outra coisa fala para falar é o aquele idioma é o idioma a partir de agora você vai falar um chinês que só você entende você compreende a gente vai estar te entendendo mas o chinês que você vê na sua cabeça bem maluco bem gostoso de escutar um vai falar chinês dois um chinês três vai falar um chinês bem engraçado qual é o seu nome é que você gosta de comer não é pode falar que ela sabe que ela tem que falar o que você gosta de comer no dia a dia que você gosta de comer não é que você gosta de comer não é que você gosta de comer Pergunta outra coisa. Que filme você gosta de assistir? Que cor que você gosta? E o que que é isso aqui? Eu vou fazer. Isso aqui, o que que é isso aqui? Eu vou fazer. O que que é isso aqui? Como é que chama lá na China isso aqui? A que é isso aqui? A que é isso aqui? A que é isso aqui? É, eu. Ah, entendi. Um, dois, três, quatro. Pode falar, por favor. Não pode falar. Isso é incrível. Isso é nada, cara. Não é minha, não, porra. Não é minha, não, porra. É complicado, né, meu? É complicado, não é meu? Trava, não dá. Não dá, cara. É a mesma coisa assim, ó. E pior que ela tem um botão, né? Você sabe, né? Muda. Pronto. Uma palavra. Fala. Fala. Fala o nome dele. Tem um botão aqui agora. Aí agora fala. Machado. Tem um botão. Muda. Qual é o nome dele? Não. Aí tem um botão. Desaperta, fala. Machado. Tem um botão. Tem um botão, bicho. Agora você vê. A gente tá brincando assim, mas em caso disso aqui, ó. Você quer entrar rápido ou nem? Rápido. Rápido. É... É... Dá sua dedo aqui. Dorme. É... É... A partir de agora... Você vai acordar bem gaga. Bem gaga 1. Aquela gaga bem engraçada 2. Bem gaga 3. Acorda. É... Qual é o seu plato preferido? Chocolate. Como? Chocolate. Chocolate? Chocolate? Você gosta de dançar? Muito. O que você gosta de dançar? Dança do ventre. Ou não? Eu me entendi. Dança do ventre. Dança do ventre? Ah, é? O que ela gosta de fazer? Mãe. O que você gosta de fazer no dia a dia, não? Dançar, cantar. Que mais? Você quer votar fora no Mohawk? Quatro. 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 Quatro.